Olá pessoal, estamos começando mais um JH e hoje o nosso jornal vai ser diferente. A gente vai na casa de um morador para ver como ele aproveita a água de um lençol freático que ele utiliza de uma mina de água que tem na casa dele. Vem pra gente! Então pessoal, chegamos aqui na casa da Dona Cida, que usa o lençol freático como uma mina d'água na casa dela. E olha, a água pinga aqui, né? Você vai deixar aqui, tem dois? Tem dois? Tem dois? Estamos aqui com o professor Gilson, que vai falar um pouquinho com a gente. Professor, qual que é o objetivo dessa atividade? Qual que é a sua intenção de trazer os alunos aqui? Boa tarde. O conteúdo que eles estão vendo aqui e que eles vão desenvolver aqui, porque tem alguns alunos que vão explicar alguma parte do conteúdo, foi visto em sala de aula e agora é só associar a sala de aula, o conhecimento da sala de aula com a prática aqui ao redor da escola. Esse é o maior objetivo, que eles possam vivenciar aquilo que eles aprendem em sala de aula. Obrigada. Estamos aqui com a Dona Cida, a dona da casa, e ela vai falar um pouco pra gente de como ela descobriu essa mina e como ela aproveitou ela. Olha, a mina, nós descobrimos como nós compramos este ano aqui. Aí tinha uma mina ali pertinho, né? Aí tinha um dreno e eu via muita gente lavando roupa ali, aí mesmo tem gente lá que falou assim, vamos fazer um aquário aqui pra nós e aproveitar essa água, né? Aí depois ele pegou e fez esse aquário, né? E antes disso, eles aproveitaram e fizeram a escola e depois fizeram os prédios também. Aproveitando a água, né? Quando vocês ficaram uma bomba, ia lá em cima e enchia as caixas. Muito obrigada. Bom, pessoal, então isso daqui é o reservatório que a Dona Cida tem na casa dela, utilizando a água dos lençóis filiáticos. Pra quem não sabe, o Salfrádio é uma reserva de água subterrânea que se forma a partir da água da chuva e dos rios que se penetram no solo permeável, acumulando-se ao longo do tempo. Estamos aqui com alguns dos alunos que participaram da atividade e que vão falar um pouquinho pra eles o que eles acharam e do que eles aprenderam. Eu e o Calan, a gente aprendeu sobre o relevo, que tem a y-metria, que é o nível acima do mar. Batimetria é o nível mais abaixo do mar. Nós aprendemos sobre o relevo e o freático e o veaclífero. A bacia do Gráfico, os rios e os seus corpos. Muito obrigada. Baseado no que você aprendeu na sala de aula e sobre a experiência que você passou aqui hoje, qual a mensagem que você pode mandar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre a preservação dessa água? Eu acho que é assim, às vezes a gente pensa, tipo, a gente tiver uma plantinha no chão, aí a gente fala assim, nossa, que plantinha bonita. Você pensa em arrancar aquela plantinha e você arranca. Às vezes a gente não pensa o quanto a gente está prejudicando a natureza com isso e a gente está nos prejudicando. Quando você desmata uma árvore, a gente não está pensando no que a gente pode fazer com a terra, o que a gente faz com a natureza e o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Porque a árvore dá um oxigênio pra gente, igual as plantas. Então, toda vez que você tira uma árvore ou desmata alguma plantinha, você automaticamente está prejudicando a si mesmo. E toda vez que você joga algum lixo pensando que aquilo não vai fazer a diferença, você não está pensando tanto de gente que pode seguir o seu exemplo e, tipo, digamos que prejudicar o mundo com o que você está fazendo. Prejudicar você mesmo porque você não pensa no quanto o seu oxigênio pode ser prejudicado e o quanto que você pode ser prejudicada também. Então, eu acho que sempre que a gente tiver alguma plantinha bonita ou ver alguma árvore que pode ser pequenininha e você acha que você não pode fazer a diferença com aquilo, eu acho que a gente sempre deve pensar antes de fazer as coisas. E sempre que você for jogar um lixo, pensar duas vezes antes porque você pode fazer outra pessoa seguir o seu exemplo. Muito obrigada. Assim como ela disse, todas as atitudes que a gente faz podem prejudicar o meio ambiente, mesmo que não esteja ligado diretamente à água. Mas qualquer coisa interfere no meio ambiente e na preservação dessa água. Agora, os alunos vão voltar para a sala de aula, para a escola, e vão colocar em prática o que eles aprenderam. Depois de passar por essa experiência diferenciada, todo mundo aqui está com fome e os pais da Rafael e do 5º A fizeram um bolo para todo mundo comer lá na sala. Vem com a gente, fica passando vontade aí. O nosso canal está aqui, espero que vocês tenham gostado e que esse canal tem um trabalho que pode ter um bom tempo para passar.